Pessoal, seja todos bem-vindos. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado. Vamos iniciar o nosso teste psicotécnico do DETRAN. Vamos calcular a interrogação. Esta interrogação aqui no último triângulo. No primeiro triângulo temos o 9, temos o 4 e o 5 nos vértices. O segundo temos o 13, o 7 e o 6. No terceiro temos o 5, o 4 e o 1. No quarto triângulo temos o 8, o 5, mas está faltando aqui o número correspondente à interrogação. Então, qual será o número? Letra A, o 2. Letra B, o 3. Letra C, o 1. Letra D, o 7. Vejam as figuras, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo querendo um tempo maior. E vamos ao raciocínio da questão. No primeiro triângulo, somando o 4 com o 5, 4 mais 5 vai dar 9. No segundo triângulo, somando 7 mais 6 vai dar 13. No terceiro triângulo, 4 mais 1 vai dar 5. Logo, vamos somar o número 5 mais um certo número para dar 8, que é justamente 5 mais 3. Letra B é igual a 8. Calcular a interrogação. Então, temos o número 33, temos o número 33, temos o 55, o 77 e temos a interrogação. Qual será o número da interrogação? Letra A, 97. Letra B, 99. Letra C, 105. Letra D, 107. Vejam os números, vejam as alternativas. Marque uma delas. Pode pausar o vídeo querendo um tempo maior. E vamos ao raciocínio da questão. O raciocínio da questão é que sempre está somando o número 2 em cada algarismo. Veja que aqui temos um 3 somando com 2 vai para 5. Somando 2 aqui no 3 vai para 5. Se somarmos aqui 2 com 5 vai dar 7. Somando 2 mais 5 vai dar 7. Logo, vamos somar 2 com 7 vai dar 9. E somando 2 com 7 vai dar 9. Então, o número aqui vai ser o número da letra B, 99. Então, vamos marcar a letra B. Calcular a interrogação. Aqui temos a interrogação. Temos um triângulo aqui. Temos outro triângulo. Temos o terceiro triângulo e o quarto triângulo. Aqui temos no quarto uma interrogação e temos um número a ser calculado. Temos a letra A, o 0. Letra B, o 1. Letra C, o 2. Letra D, o 3. Vejam os triângulos. Veja as alternativas. Veja os números. Pause o vídeo querendo para ter um tempo maior e vamos ao raciocínio lógico da questão. Aqui temos um 2 nesse vértice. Temos um 4 no outro vértice. Aqui temos um 3 e aqui temos a interrogação. Aqui nesse primeiro triângulo, triângulo azul, temos um 6. Somando o 6 com o 1, 1, que é o mesmo vértice, sempre na mesma posição, dá 7. Se somarmos 7 com o 2, que é na mesma posição, o mesmo vértice, dá 9. Somando o 9 com o 1, vai dar 10. Vamos ver agora o segundo vértice. Temos o 2. 2. Se somarmos com o 3, dá 5. Se somarmos com o 5, vai dar 10. E somarmos com o 0, continua dando 10. Veja que sempre quando contamos, somando os vértices, está dando o número 10. Então, é lógico que somando o 2 com o 4, vai dar 6. com o 3, vai dar 9. Sempre que está dando 10, então falta 1. Então, aqui a letra B é a C marcada. É a correta. Calcular a interrogação. Essa interrogação aqui, vamos ter que calcular. Aqui temos esse quadrado com o número 2, o 8, o 4 e o 5, o 6, o 2, o 9 e o 3, o 9, o 7 e o 4. Está faltando aqui um número. Qual será este número? Letra A, o número 7. Letra B, o número 8. Letra C, o número 9. Letra D, o número 12. Vejam a questão. Vejam a figura. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Pode pausar o vídeo. Pensem e calculem. E vamos à resolução do problema. Vamos ao raciocínio lógico da questão. Somando o 2 com 6, dá 8. 8 mais 9, vai dar 17. Lembre-se que deu 17 aqui. Na primeira coluna deu 17. Somando a segunda coluna. 8 mais 2, dá 10 com 7, dá 17 de novo. Veja que repetiu 17. Tanto na primeira coluna como na segunda está dando 17. Vamos ver a terceira coluna. 4 mais 9, dá 13 com 4, dá 17. Então, se está repetindo, sempre dando 17, aqui também vai dar 17. Temos que colocar um número aqui para dar 17. Qual é o número? O 9. Somando o 5 com 3, dá 8. Para 17. Para 17, está faltando 9. Então, a interrogação aqui será 9. Então, a letra C, a alternativa correta a ser marcada, 9. Calcular a interrogação. Aqui temos uma pirâmide. Vamos somar o 8 com 2, que vai dar 10. Somar o 4 com 6, também vai dar 10. Logo, o 3, somando com um número aqui, tem que também dar 10. No caso, que número é? E somando, vai dar 10. 3 mais 7, vai dar 10. Então, letra C, 7. Esse teste é um pouco difícil, mas a solução é a seguinte. Vamos somar o 2 com 1, que vai dar 3. 3 mais 1, vai dar 4. Então, vai ter que somar mais 1. Vou botar 1 aqui para dar 4. Então, somando 2 mais 1, 3 mais 1, dá 4. Somando aqui, 4 mais 5, vai dar 9. Com 2 aqui, no caso, vai ser 2 agora, vai dar 11. Somando aqui, 11 com 15, vai dar 26. 26, mas aqui vai ter que somar com 3. Veja que está sempre somando 1, 2, 3. Aqui, 26 com 3, vai dar 29. Veja que deu 29. 29. Então, aqui vai dar 4, porque sempre está somando um número a mais. Então, vamos somar 29 mais 34, mais 4, para dar o número da interrogação. Então, somando aqui, vamos fazer uma contazinha de mais, de somar 29 com 34 com 4, que é o 29, referente a esse 29, o 34, referente a esse 34, e o 4 aqui, referente a esse 4, que está sempre subindo de 1 em 1. Então, somando tudo isso aqui, vai dar 67, que é justamente a letra C. Pessoal, aqui terminamos mais um teste de psicotécnico no DETRAN. Inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Obrigado e fique todos com Deus. Música Legenda por Sônia Ruberti